Glória a Deus, vamos a palavra amados, você está animado? Vamos orar, coloca a mão na altura do coração, fala para o Senhor falar contigo, se couber tempo na tua oração, pede para Deus me usar, por favor, está bom amado? Senhor nós estamos na tua presença nesta noite, a única coisa que desejamos é ouvir a tua voz, o Senhor falando conosco, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos capacite para estar ministrando a tua santa e bendita palavra, que eu possa me tornar um instrumento para levar a tua palavra ao coração do teu povo, que o Senhor fale, que eu diminua, que o Senhor apareça, que o teu nome seja exaltado e que o Senhor se digne em falar conosco esta noite, eu clamo do profundo meu coração e eu peço ao Senhor, fala conosco pai, alcança a necessidade do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus, amém. Abra por favor sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler até o versículo, do versículo 12 ao versículo 27, é bastante leitura, então quero que você me ajude, prestando atenção, vai estar aí no telão, 1 Coríntios 12, 12, aqui na minha Bíblia o subtítulo é a unidade orgânica da igreja, mas eu quero dar um título a essa mensagem, é meu lugar no corpo de Cristo, você sabe o seu lugar no corpo de Cristo? Você já está bem localizado, você sabe qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Tem gente que está a vida inteira servindo a Deus e não sabe o seu lugar, você sabe o seu lugar? Sim ou não? Vamos ver, pergunta para o teu irmão, você sabe o seu lugar no corpo de Cristo? E pergunta para ele, você está funcionando certo? Pergunta se ele está funcionando? A gente estava lá com a betoneira irmãos e de repente a betoneira parou de funcionar, é horrível, uma betoneira que não serve para nada, porque não está funcionando, parado. Você está funcionando certinho? Vamos ver isso, amém? É de extrema importância saber isso. A respeito dos dons espirituais, ah me perdoe, é no versículo 12, não no capítulo, é capítulo 12, versículo 12, mas Paulo está tratando nesse capítulo a respeito dos dons e ele continua o assunto no versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, Paulo faz uma comparação aqui da igreja com o corpo humano, por isso então ele usa essa linguagem, para que possamos entender melhor aquilo que precisamos entender. Então Paulo começa assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos, e a todos nos foi dado beber de um só espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra, porque os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não tem necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos, todos, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Amém? Glória a Deus. Paulo, Paulo, Paulo está aqui dando uma aula de necessidade de entendermos a questão da unidade do corpo. A diferença que existe entre nós. Muitas vezes nós achamos que todo mundo tem que funcionar igual e não entendemos essa multiforme graça de Deus que usa as pessoas, que capacita as pessoas, que traz dons às pessoas de uma maneira diferente. Um tem, um é melhor numa coisa e o Josadac Lima diz assim, ele vai estar conosco, eu já disse, né? Ele diz assim que, olha irmãos, a gente é mais ou menos bom em alguma coisa e no resto a gente engana bem. Porque não dá para você ser bom em tudo. Não dá nem para poder ter todos os talentos que você queira. Né? Você vê assim, de repente, tinha umas pessoas cantando e fala, meu Deus, como é que canta, né? Aí o Senhor, que maravilha. E você vai olhar outra coisa, nossa, como faz mal aquilo lá, não é? Outro, ai, é muito bom aqui e não tão bom ali. E a gente vai, então, melhorando em alguma coisa e remediando no restante na nossa caminhada. Ter essa compreensão é tão importante porque a gente acaba vindo para a igreja e encontra essa diversidade de pessoas com capacidades diferentes. É assim que funciona na igreja. A igreja não é um lugar onde você tem uma coisa uniforme, perfeita, onde você pode nivelar todo mundo na mesma estatura espiritual ou de talentos. A igreja não é assim. A igreja é um lugar bem assim como eu vejo daqui, né? Desse jeito assim. Não dá para você passar uma régua aqui, porque você pode cortar o pescoço de alguém ou ser injusto com alguém. Então, a igreja é um lugar onde nós precisamos descobrir o nosso lugar, a nossa vocação. E a obra do Senhor, ela é um processo na nossa vida. Você começa hoje, não sabe muito, depois de alguns anos você já tem uma certa habilidade em algumas coisas. É tão interessante quando você vê alguém começando, né? A pessoa começa e vai colocando a mão e vai fazendo e vai desenvolvendo, vai crescendo e de repente você fica surpreendido como Deus, na sua infinita misericórdia, desenvolveu tanto aquela pessoa, deu a ela tanta graça e ela pôde, então, crescer na obra do Senhor, crescer no corpo de Cristo. Ah, pastor, mas eu sou membro de igreja. Olha, se você for membro de igreja, quero informar uma coisa para você, que você tem que ser membro do corpo de Cristo. Amém? Membro de igreja nessa estrutura, nas paredes e tal, a gente pode ser. Tem igreja até que dá carteirinha de membro. Já viu isso ou não? Então, nós não damos carteirinha de membro. Por quê? Porque você tem que ser membro quando você participa efetivamente, quando você está comprometido, você está aliançado, você põe a mão na massa, com espontaneidade, com amor. Então, qualquer pessoa pode se tornar membro. Uma vez que salvem Cristo, pode se tornar membro do corpo. Amém, irmãos? Se nós quisermos de verdade nos tornar um canal de bênçãos, um instrumento, um vaso de bênçãos, nas mãos de Deus, eu preciso entender isso, que eu tenho que fazer parte do corpo de Cristo. Ah, pastor, eu sou aquele tipo de pessoa que eu vivo isolado do corpo. Irmão, não existe vida fora do corpo. A vida só acontece no corpo. É um princípio simples, básico. Paulo tem a preocupação de fazer essa analogia ou esse comparativo com o corpo humano. E ele fala exatamente do olho, fala do pé, fala da mão, fala dessa utilidade toda do corpo. Ninguém pode dizer, eu não preciso de você. Como não precisa? Precisa. Então, Paulo faz questão de narrar isso e de colocar isso de uma maneira, para nós entendermos que cada um de nós que pertencemos ao corpo, recebemos de Deus um chamado e uma missão específica. Nós vamos crescendo na missão. Eu me lembro que quando eu era bem jovenzinho, já faz tempo isso, eu estava ali na percussão, outra época eu estava no beck cantando ali, outras vezes eu estava, perdão, viu, bom, estava me apresentando com meus playbacks e tal. E um dia, em três situações bem diferentes, o senhor falou, e daí, como é que é? Você vai ficar, continuar aí nesse lugar? E eu logo já entendi, Deus tinha me chamado para algo diferente disso. Mas pastor, e daí, tudo que me dava na mão para fazer, irmão, fiz programa de rádio, preguei, fui para muitos lugares, enfim, tudo que me dava na mão para fazer, eu dizia, eis-me aqui, estou pronto, Deus trabalhou em tudo isso? Claro que Deus trabalha, Deus se move quando eu me disponibilizo nas mãos dele. Aí, como é que a gente aprende, pastor? Trabalhando na obra, servindo a Deus. Eu sempre conto aqui a minha experiência, da primeira vez que eu orei para uma pessoa enferma, orei por pessoa endemoniada, irmãos, e não saiu, capeta. E eu falava, meu Deus, que zica. Outras vezes, eu falei, uma vez procurei o pastor, eu falei, pastor, não sei o que acontece, eu oro pelos endemoniados, não manifesta nada. Ele olhou para a minha cara, deu risada, acho que ele pensou assim, ai, coitado. Pastor, mas como é que a gente cresce? Primeira coisa, a gente precisa descobrir qual é o meu lugar. Se você quiser anotar aí, o primeiro item dessa reflexão, eu preciso descobrir qual é o meu lugar. E para descobrir qual é o meu lugar, eu preciso entender uma coisa, em qualquer instituição, na face da terra, se você não descobrir o seu lugar, você não funciona bem. Entra em uma empresa e não descobre o seu lugar, tua função, para que você foi contratado, porque você existe ali, você não vai funcionar bem. Isso é uma obrigação de uma pessoa que entra em uma empresa. Eu me lembro toda a vida que eu começava a trabalhar em um lugar, e eu me lembro especificamente de uma empresa que eu entrei, cheguei no meu diretor, falei para ele, olha, eu quero conhecer como funciona essa empresa. E ele disse, por quê? Porque eu não quero errar, quero fazer aquilo que vocês esperam que eu faça. Eu quero saber onde é que eu estou inserido nesse contexto, o que é que eu tenho que fazer aqui. Eu fui para ele, falei, conversei, me dá um prazo. Ele falou, você já tem um prazo, são três meses, se vira. Eu fui ali, trabalhei, procurava saber as informações, perguntava muito, queria saber como eu tinha que funcionar naquele lugar. Todas as empresas que eu trabalhei foi dessa maneira. Trabalhando com o meu pastor aqui por muitos anos, nessa região, a minha maior preocupação foi entender a cabeça dele, para saber o que ele esperava. Por quê? Porque eu tenho que me enquadrar no contexto de qualquer instituição que eu entre. Pastor, saí do emprego, vou entrar em outro. Como é que eu tenho que fazer? Você tem que conhecer a empresa que você está entrando, porque a empresa não vai se ajustar a você. É você que tem que se ajustar à empresa. Amém? E a empresa do Senhor Jesus, chama-se ganhar almas, servir o reino, fazer a obra do Senhor. Em qualquer lugar que eu vá investigar, eu preciso entender como é que funciona aquele lugar. Você está me entendendo? E na igreja não é diferente. Qual é a missão da igreja? Qual é a minha missão no reino? Nós temos lá, missão, visão e valores. Eu não preciso me bater. Os nossos valores é avivamento constante. O que eu tenho que fazer para estar avivado constantemente? Orar, buscar, ter santidade, fidelidade à palavra de Deus, santidade e oração como estilo de vida. Esses são os nossos valores. Nós não vamos negociar isso com nenhuma modernidade que existe hoje em dia aí. De jeito nenhum. As igrejas estão modernas, estão para frente. igrejas que estão querendo aderir pessoas a qualquer custo, quer membros. Infelizmente, isso está acontecendo. Em Camporão acontece. Em todo o país acontece. Em todo lugar do mundo acontece. Igreja contemporânea. Igreja que fala a linguagem das pessoas. Que comunica com as pessoas. e despreza valores. Santidade não é mais tão importante. Jesus. Ah, não sei se ele vai voltar ou não. Não se preocupe com isso. O importante é que você se sinta bem. E essa é a mensagem humanista que está sendo pregada hoje em dia nas igrejas. Mensagem humanista. Mensagem para satisfazer o ego do ser humano. Para alisar o ego. Para inflar o ego das pessoas. Não se prega mais quase sobre santidade. Se prega muito que Deus é amor. E tudo bem, para por aí. Não, meu irmão. Deus é amor. É verdade. Mas requer de nós uma vida de santidade. Porque sem santidade. Ninguém verá ao Senhor. Diz a palavra de Deus. Então eu preciso compreender o que é que eu estou fazendo na igreja. Qual é o meu papel na igreja. Por que eu fui chamado na igreja do Senhor Jesus. Você quer se dar bem no reino de Deus? Sim ou não? Obedeça a palavra do Senhor. Tem assim. Ah não, pastor. Eu vou procurar um lugar. Hoje, irmão. Hoje a porta está muito larga. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Na minha Bíblia está escrito que a porta é estreita. Porta estreita implica em entender uma coisa. Que Jesus requer de mim. Que eu renuncie muita coisa da minha vida. Se você ler lá em Lucas, no capítulo 9. Você vai entender um pouco sobre isso. Aquele que não negar a si mesmo. Não pode entrar no reino de Deus. E eu preciso compreender essa palavra. Preciso entender o que Deus está falando comigo. A Bíblia diz aqui em Coríntios. Que cada um no corpo recebe. Recebe diferentes dons. No versículo 4 de Coríntios 12. Diz assim. Ora, os dons são diversos. Mas o Espírito é o mesmo. A gente recebe uma diversidade de dons. Quando você entra no corpo de Cristo. Como é que entra no corpo de Cristo, pastor? Como é que eu faço parte disso? Aí eu vou me filiar uma igreja e pronto. Calma aí, irmão. Calma aí. Só tem um jeito de entrar no corpo de Cristo. Através do sangue de Jesus. Através da salvação da minha alma. Do arrependimento das obras mortas do pecado. Eu entro na presença do Senhor. Eu vou para a presença de Jesus. Quando eu de verdade tenho um encontro com Jesus. Tem muita gente dentro da igreja. Que nunca nasceu de novo. Como é que eu entro no corpo, pastor? No novo nascimento. E alguém que nasceu de novo. Não precisa nem questionar. Você descobre que ele nasceu de novo. Pela vida, pelo comportamento. Pela atitude, pela postura. Pelo testemunho. Principalmente pelo testemunho. É impossível você ser transformado por Jesus. E continuar sendo a mesma pessoa. Impossível. Ou você é transformado. Ou você não é transformado. Ou você nasceu de novo. Ou você nunca nasceu de novo. Ou você conhece Jesus. Ou você ainda não conheceu a Jesus. Você está me entendendo bem? Amém? Romanos no capítulo 12. No versículo 6. Ainda fala um pouquinho sobre essa questão dos dons. Quero que você acompanhe comigo ali. Romanos 12, 6. Tendo, porém, diferentes dons. Segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação e o que contribui com liberalidade. E o que preside com diligência. Que quem exerce misericórdia com alegria. Então, Paulo fala que existem muitas maneiras de servir ao Senhor. De estar cooperando na obra de Deus. Agora, esses dias. E me perdoe usar esse exemplo. Que é tão fresco, tão atual. Chegou alguém para mim. Ah, o pastor me disse. Que bom que existe aqui na igreja muitos talentos. Muitos dons que Deus deu aos irmãos. Glória a Deus por isso. É impressionante, irmão. Como Deus tem trabalhado nesse negócio. Porque nós estamos servindo ao Senhor. Agora, para descobrir o meu lugar no corpo. O que eu tenho que fazer. Eu preciso ter uma vida de oração. Preciso orar. Eu preciso orar com sinceridade. Senhor, o que o Senhor deseja de mim. Você vai se surpreender, irmão. O que o Senhor deseja da minha vida. Primeiro, eu preciso conhecer bem a respeito dessas questões dos dons. Como eles funcionam. Como é que se manifesta. Eu preciso estudar a palavra. Onde que eu estudo a palavra, pastor? Vem aqui de manhã. Na escola de crescimento. Amém? Escola de crescimento. Para quê? O nome já está dizendo para crescer. Para você entender. Para você aprender palavra. Tem muita gente. Tem vários professores ensinando. Tem uma turma aqui que eu dou aula. Primeiro nível. Pastor, mas eu tenho que passar por isso. E não, você não tem que ir nada, irmão. Você é muito bem-vindo. Amém? Se você quiser crescer. Se você quiser saber como vai ser usado. A gente tem dificuldade de vir muitas vezes na casa do Senhor para aprender. Porque isso é um processo. Pastor, é rapidinho isso aí? Não, irmão. Não é rapidinho, não. Isso é a vida inteira que você vai aprender. Eu não tenho pressa nenhuma. Você quer aprender Bíblia? Quer aprender palavra? Quer estudar? Quer conhecer palavra de Deus? Venha domingo de manhã. Você vai ver quanto você vai crescer. E provavelmente você vai começar a descobrir muitas coisas a seu respeito. E muitas coisas que precisam ser mudadas. E coisas que você não sabia e vai aprender mesmo. De extrema importância para a tua vida espiritual, para a tua caminhada. Eu vou até dizer uma coisa para você, querido. Quem não se prepara bem na sua base espiritual. Terá dificuldade no restante da sua caminhada. Porque falta o quê? Falta fundamentos. Falta alicerce. Falta estrutura. Falta base. Então a pessoa muitas vezes quer caminhar, quer se tornar um vencedor na vida. Um conquistador. Quer ser uma bênção. Quer ser usado por Deus. Quer que alguém reconheça o seu ministério. Porém, você está equivocado nos seus valores, nos seus princípios. Percebe que tem muita gente pensando e achando o quê? Sabe alguma coisa. A gente tem a mania de achar, né irmão? Até parece que a gente tem um ministério de ficar achando as coisas. E um acha daqui, outro acha de lá. Nós estudamos teologia, não achologia. Acheologia deve ser uma outra coisa. Palavra de Deus. Bíblia. Ensino bíblico. Isso amadurece o cristão. Isso faz o cristão maduro. O tipo do cristão que quando vem uma tempestade, quando vem uma luta, quando vem algo, ele sabe se comportar. Ele não é iludido, enganado, por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Hoje, nós temos uma enxurrada de falsos mestres na palavra de Deus. Está assim. Falsos mestres. Fala bonito. Tem uma boa retórica. Tem uma boa apresentação. Impressiona pela presença, pelo discurso. Aí, a pessoa fala, nossa, que maravilha. Irmão, deixa eu lhe falar com muito amor. Se eu vos estiver ensinando algo que não esteja na palavra de Deus, não aceite. Tem que ser assim a vida do cristão. O cristão não deve ser aquele ser humano que engole tudo que os outros estão dizendo. Negativo. Não, não é assim que funciona. Você tem que ter uma leitura crítica. Quando eu digo crítica, eu digo no bom sentido da palavra. Você tem que ser crítico naquilo que você está ouvindo. Opa, espera aí, esse ensinamento, esse ensinamento não confere com a palavra de Deus. Você tem que ler a Bíblia, irmão. Precisa amadurecer. Sem essa base, você jamais saberá qual é o teu papel na igreja. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai aprender palavra. Essa é a nossa base. Quando você não conhece Bíblia, você é raso. Você não tem consistência. Tem muita pregação que hoje em dia é só... Xu, xu, ah, uh, uh. E o cara fica lá, mas o que esse cara está pregando? Xu, xu. E você não entende nada. Estou debochando? Não, não estou debochando a unção. Eu conheço a unção. A unção de Deus é necessária. Palavra sem unção é letra morta. Tem que ter unção, mas tem que ter base. Tem que ter fundamento. Tem que ter estrutura quando você pensa em vida espiritual. Não vem qualquer pessoa pregar para você com uma nova doutrina e você diz, Ah, meu Deus, que maravilha. Como nunca me ensinaram um negócio desse. Eu sou muito favorável à ortodoxia teológica. Sabe o que é ortodoxia? Não é a base, é o fundamento. Onde os pais da igreja ensinaram. Quem são os pais da igreja, pastor? Não no sentido que é pai de alguém, mas quando diz pai, os fundamentos da igreja, os teólogos que estudaram, homens e mulheres que gastaram a vida estudando a palavra de Deus. Que conhecem os originais, grego, hebraico. Que trabalham os fundamentos da fé. Não é essa superficialidade que a gente está vendo hoje. Quer saber qual que é o teu lugar? Você tem que conhecer a palavra. Tem que conhecer a Bíblia. Tem que largar a mão de ser menino espiritualmente falando. E eu falo isso não com intenção de ofendê-los, de maneira alguma, longe do meu coração uma palavra dessa. Mas eu estou dizendo que chega a hora, como disse o apóstolo Paulo, que a gente tem que deixar as coisas de menino. A gente tem que deixar as coisas de criança. A gente tem que decidir amadurecer, parar de mimimi e tomar postura. E dizer, não, eu vou fazer a diferença, eu vou assumir o meu lugar no corpo de Cristo. Eu vou ser uma bênção para Jesus. Amém, irmãos? Pastor, eu estava esperando uma novidade. A novidade é o Espírito Santo. A novidade é Jesus na nossa vida. A novidade é servir o Senhor de todo o nosso coração. Amém. Ah, pastor, eu acho que está bom desse jeito. Aí chega um e fala qualquer coisa, e eu acho que está bom. Não, não é assim. Romanos 12, 3 diz o seguinte. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Sabe o que Paulo está dizendo aqui em Romanos, irmão? Não seja mitidão, não. Fica se achando. Fica se achando o cara. O bonzão. Não, não. Paulo está dizendo, olha, fica aí na sua. Fique tranquilinho aí. Se acomode humildemente onde Deus te colocou. Quero ler de novo. Porque pela graça que me foi dada. Paulo está dizendo, se eu tenho alguma coisa, foi pela graça. Se alguma coisa tem em mim, é a graça do Senhor. Digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É Deus é quem deu. É Deus que reparte. É Deus que te coloca. É Deus que te promove. É Deus que coloca você onde Ele quer colocar. Ah, não estou ajustado ainda. Porque lhe falta a medida da fé. Sabe como que a fé é acrescentada? Pelo conhecimento da palavra. Pela palavra, a fé gerada no nosso espírito. O que é fé, pastor? A palavra fé significa confiança, dependência de Deus, entrega do nosso caminho ao Senhor. Tem muito crente que está querendo ser bajulado, ao invés de entender a fé, que significa dependência de Deus. Aí por isso não cresce. Por isso não sabe o seu papel no corpo. Se alguém lhe ofende, ele fica ofendido. Se alguém fala alguma coisa com ele, ele emburrece, fica com uma tromba e fica chateado e aborrecido. Não entendeu? Que Deus usa tudo conforme a sua graça. Para nos moldar, nos fazer crescer, nos desenvolver na fé. E uma das coisas que nós temos muita dificuldade, sabe qual que é, irmão? A humildade para perdoar. Queremos avançar, mas somos ruins. Somos fracos em relacionamento. Somos fracos em vida espiritual. Quem é fraco em relacionamento? Quem é fraco em perdão? Que não sabe perdoar, que não sabe relevar, que não sabe avançar um pouco mais. Jamais vai entender o seu lugar no corpo. Porque uma pessoa ofendida, ela não para em lugar nenhum. Presta atenção, presta atenção aqui, por favor. Uma pessoa ofendida não consegue conviver com pessoas. Não pode servir. Quem se ofende muito quer ser servido, não está pronto para servir. E a ideia aqui, que nós estamos lendo, e aqui que nós estamos procurando compreender, segundo Coríntios capítulo 12. É que eu tenho um lugar no corpo. E muita gente não consegue desenvolver o seu lugar no corpo, porque vive ofendido com os outros. Porque é orgulhoso, arrogante, tem uma falsa humildade. E Paulo está dizendo, na medida que o Senhor te deu. Aleluia. Você está me entendendo bem, irmão? Quando eu entendo isso, que o Senhor está me dando uma medida de fé, e eu começo a funcionar com essa medida de fé. Eu sei que alguém vai pisar no meu pé, no meu pescoço, vai me desvalorizar, vai acontecer alguma coisa. Mas eu sirvo a Cristo, e eu vou prosseguir servindo a Cristo. Aí eu amadureço, eu descubro o meu lugar no corpo. Tem gente que diz, ah, não vou me envolver nesse negócio, e não. Esses irmãos são muito difíceis de lidar. Principalmente, Joe Mirame. E eu preciso compreender isso. Chega um tempo que Deus está me chamando para crescer. E não tem como crescer se eu não me envolvo. E não tem como desenvolver o meu ministério, se eu não estiver envolvido com o corpo, que é o corpo de Cristo. Para me envolver com o corpo de Cristo, eu preciso deixar os mimimi de lado. E tenho que seguir na presença de Deus. Saber que o meu irmão que está do meu lado, ui, que sujeito difícil. Mas eu sou mais difícil do que ele. Alguém pode dizer amém? Como é que eu sei o meu lugar, pastor? Eu tenho que ser sensível à voz do Espírito Santo. Um dia, eu me lembro disso. Falei assim, irmão, eu queria que você estivesse com esse, trabalhando comigo aqui nessa área da igreja. Pastor, senhor me desculpe. Mas eu só escuto o Espírito Santo. Eu falei, ô irmão, desculpa aí, hein. Eu devo ser o Espírito do cão, deve ser alguma coisa assim. Se Deus não falar comigo, eu não faço nada. Mas Deus está falando, irmão, mandou eu falar com você. Sou teu pastor. Estou falando para você que precisa aqui. Não, pastor. Falei, beleza, irmão. Acho que Deus tinha que descer lá e falar assim, ô cabeçudo. Estou te chamando. Sei lá. Tem que escutar o Espírito Santo mesmo. Mas o Espírito Santo fala de diversas maneiras. Fala no nosso coração. Fala através do corpo. Deus fala através do corpo, irmão. Corpo. Está entendendo ou está difícil? Claro que Deus fala através do corpo. O corpo de Cristo, eu e você. A igreja funcionando. Aqui não tem um jogo político. Ah, eu sirvo porque eu quero fazer um lobbyzinho com o pastor. Não, irmão. Você está fazendo lobby comigo nenhum. Você tem que estar conectado com o Senhor. Se o teu foco não for servir a Cristo, não adianta servir o pastor Toninho. Você está fazendo um negócio errado. Não sou eu que te abençoo. Quem te abençoo é Deus. Está me entendendo? Posso até ser o instrumento para abençoar a sua vida. Mas quem vai te abençoar no princípio da história, é Deus que vai liberar a bênção sobre a sua vida. Então, você tem que estar entendendo que na igreja, no corpo de Cristo, que se manifesta nesse pedaço da igreja, você vai servir a Deus aqui. Servindo ao corpo de Cristo. Servindo as pessoas. Amém? Uma segunda coisa importante para entender a respeito de meu lugar no corpo de Cristo, qual é? É estar disponível para Deus. Diga amém. Amém. Tem muita gente que não está disponível para Deus. Sabe por quê, irmão? Porque disponível para Deus, dá muito trabalho. Pastor, mas não quero me envolver em nenhum ministério, eu sou um bom evangelista, ou evangelista. Irmão, se você é um bom evangelista, e Deus te chamou para ser evangelista, aí que você não vai ter tempo mesmo. Porque evangelista, evangelista, evangeliza. Ele trabalha. O evangelista tem um queimar no coração que ele não consegue ver ninguém se perdendo. É um negócio, assim, sobrenatural. Efésios 4,11 fala sobre esse ministério. Não, pastor, mas eu estou servindo a Deus, então eu quero dizer para você, esteja disponível para servir ao Senhor. Eu tive uma experiência nisso, tinha ido ao mercado lá em Curitiba, não me lembro o nome, encontrei o irmão, e ele falou um pouco da parábola dos talentos. Falou para mim, assim, faz duas noites que eu não durmo. E o abençoado me encontrou e me falou aquela parábola, eu fiquei uma semana sem dormir. Eu cheguei a entendimento que eu não estava fazendo nada para o Senhor. Você está fazendo, de fato, alguma coisa para Deus? Honestamente, se hoje o Senhor pedir a tua alma, você for na presença do Senhor prestar conta, o que é que você está fazendo para Deus? Quantas pessoas você pôde apresentar a Cristo? Irmão, essa palavra, eu confesso a você, que esta palavra é uma palavra que incomoda a gente. Porque Deus mexe com as nossas estruturas. Mas Deus só usa a pessoa disponível, não sei se você já percebeu isso. Pessoas disponíveis. Porque, de uma maneira ampla, Deus não precisa de nós. Está me entendendo ou não? Ele é o Deus da glória, é o Senhor dos exércitos. Ele pode fazer uma coisa totalmente inusitada, diferente. Deus pode aparecer, mandar um anjo, dar um recado. Botar uma espada no pescoço do cara, para você fazer ou morre. Eu estou exagerando aqui, mas Deus faz o que Ele quiser. Mas Deus não faz isso, Ele conta conosco, para que nós nos tornemos uma testemunha viva, poderosa do Senhor. Ele quer, Ele deseja isso dos seus filhos. A Bíblia diz que a criação, ela está expectante, para manifestação, ela tem uma expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Irmão, toda a humanidade está esperando que nós nos manifestemos como filhos de Deus. Amém? As pessoas estão querendo ver o testemunho. Elas querem ver como é que funciona isso. Como é que é esse Jesus que nós pregamos. Nós somos crentes, mas ninguém vê diferença nenhuma. Imagina esses lugares onde está tudo liberado. Aí não vê diferença no comportamento, no testemunho, na atitude, na postura, não tem gente disponível. Deus espera que eu responda, eis-me aqui, Senhor. Me usa, Senhor, me use. 1 Samuel 3,10, então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E ele respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Irmão, presta atenção, Deus pode estar falando contigo. Ei, filho, se consagra mais, se coloca na minha presença, eu quero te usar. Irmão, Deus só usa gente disponível. Pessoas que ele pode contar. Pessoas que ele pode usar de verdade, que ele pode curar um enfermo, expulsar um demônio, pregar a palavra. Deus não precisa de agente secreto. Pessoas, pessoas camufladas, pessoas mescladas com o mundo, com o pecado. Não, Deus não precisa disso. As pessoas estão cansadas desses crentes fajutos que existem por aí. As pessoas estão cansadas dos pastores fajutos que existem por aí. Outro dia, o irmão veio falar, pastor, não há de vir, pastor, que o pastor de uma igreja lá, não caiu no domitério com a irmã? E eu falei, ô Jesus, que prosa, hein? Irmão, as pessoas estão cansadas. De religião morta, de povo morto. Nós estamos equivocados, nós estamos achando que Deus nos chamou para a salvação, para tirar férias lá em Cancun. Não, não foi por isso que Deus nos chamou. Você acha que Jesus ia morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue para a salvação da tua alma, para você ficar deitado em berço esplêndido? Você realmente pensa que é isso? Não, pastor, Deus está me chamando para me dar bem, não. Deus está te chamando, você é para ser usado nas mãos dele. Deus quer te usar, irmão, Deus quer te usar, Deus quer te usar. Um dia Moody chegou convertido, Moody, um grande pregador, sapateiro, Smith Wiggler's Wurtz, outro grande homem de Deus, encanador. Moody simplesmente chegou e chegou na igreja e falou, pastor, eu queria dar aula na escola bíblica, o pastor olhou para a cara dele e falou, ei, meu irmão, tem mais professor aqui do que aluno, se você arrumar os alunos, tudo bem. Se eu arrumar os alunos, eu posso dar aula? Pode. Quanto que eu posso dar aula? Pode ser domingo que vem, não tem problema. Moody falou, então, tá bom, eu vou trazer os alunos. Encheu a igreja e começou a dar aula. O que faz a diferença é a nossa vida, irmão. É a nossa postura, a nossa atitude. Tem que queimar no nosso espírito um desejo de servir a Deus. Pastor, eu sirvo a Deus do meu jeito. Eu só tenho um jeito de servir a Deus, irmão, servindo. Não é do teu jeito, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Você está me entendendo bem? Amém? Porque Deus quer nos usar, Deus quer nos usar, igreja. Deus quer usar a sua vida e a minha vida. Talvez você fale, ah, eu estou cansado, porque Deus não usa tanta gente. Não, é que não existe tanta gente disponível. Deus só usa os disponíveis. O que Deus deseja é que eu e você estejamos disponíveis para pregar o evangelho. Como você vai pregar? Um dia eu estava passando na calçada ali, no calçadão, perto da igreja matriz. E está lá uma irmã, uma caixinha de som e pregando. Eu olhei ela e falei assim, é, corajosa, ousada. Tem um que passa e ainda dá uma zombadinha. Uma crente. Melhor crente, melhor crente, servindo e pregando do que os camuflados, escondidos, indiferentes, furtivos. Deus quer nos usar. Irmão, você não tem noção o quanto a gente está sofrendo por aí? Eu escutava uma reportagem outro dia. O Brasil tem uma população gigante de pessoas em depressão profunda. Esse povo está precisando, sabe do quê? De Jesus. Tem os profissionais que vão ajudar, que vão cooperar. Mas tudo isso é o vazio da alma. Pessoas estão querendo preencher o vazio da alma com coisas, com situações. Mas elas precisam de uma palavra de salvação. E sabe quem é que tem essa palavra? Você e eu. Nós temos essa palavra. Deus quer pessoas disponíveis. Deus está sempre à procura de pessoas, homens e mulheres disponíveis. Paulo diz assim, Romanos 1,15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Paulo estava pronto para pregar o Evangelho. Amém? Agora uma coisa interessante. Quem está disponível é capacitado por Deus. Amém, irmão? Pastor, eu não sei pregar, eu não sei isso. Não, não, Deus te capacita. Se você se disponibilizar, Deus vai te capacitar. Jesus disse em João 15,5. Sem mim, você não pode, no final do versículo, você não pode fazer nada. A grande verdade que nós não entendemos, nós queremos fazer a obra de Deus sem Jesus. É aí que dá problema. Eu faço a obra de Deus com Jesus, porque sem Jesus, eu não consigo fazer nada. Inclusive, principalmente, a obra de Deus. Fazer a obra de Deus sem Jesus, não funciona. Nós precisamos da graça, da misericórdia, da presença dEle na nossa vida. Amém? Amém? Amém. Olha o que a Bíblia diz, Lucas 9,1. Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Amém, irmãos? Ainda Lucas 10,19. Jesus está garantindo que aquele que está disponível vai ser capacitado, respaldado, protegido, terá autoridade contra o poder das trevas, contra a obra do maligno, vai se tornar um instrumento poderoso de Deus. Amém, irmãos? Amém. Sabe o que está acontecendo com a igreja? A igreja está esquecendo qual é a sua missão. A igreja. Tem alguém que faz parte da igreja de Cristo aqui? Amém. A igreja está esquecendo a sua missão. Os crentes estão vindo para a igreja, não, quero bênção. Quero bênção. Quero bênção, quero receber bênção, quero receber bênção. E as pessoas vêm para a igreja para receber bênção. As pessoas vêm para a igreja para receber milagre. As pessoas vêm para a igreja para se sentirem bem. Hum, legal. Não há nada de mal se sentir bem. Nossa, que louvor gostoso. Que ambiente maravilhoso. Puxa. Existem as mega igrejas que virão uma igreja show. Tem muita igreja sim. Mas as pessoas, elas estão se esquecendo do que, por que elas existem. A igreja existe para pregar o evangelho de Jesus. Amém. Diga para o teu irmão do lado, você existe para pregar, irmão. E diga assim, Deus te capacita. Amém. A bem da verdade é que todos nós somos como vasos de barro capacitados pelo Senhor. Segundo aos Coríntios 3, 5 diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. O qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vive e fica. Amém. Nós somos chamados por Deus para isso. Para sermos ministros da palavra. Para levarmos vidas ao Senhor. Amém. Um dia, uma pessoa me perguntou, da minha família, você acha que eu estou nessa situação porque eu deixei de fazer a obra de Deus? Uma pessoa muito chegada da minha família, que estava em profunda depressão, me disse, você acha que eu estou desse jeito porque deixei de fazer a obra de Deus? Eu falei, sim, você está assim por isso mesmo. Irmão, quando a pessoa perde o propósito de vida, fica um caos a existência da pessoa. E Deus nos dá propósito para viver. Amém. O propósito não é ganhar bênção, é ser bênção. O propósito não é ganhar coisas de Deus, é ser um instrumento para abençoar vidas. E nós não abençoamos vidas só com coisas, mas abençoamos vidas com a palavra que Deus nos dá, com o dom que Deus nos dá, com a unção que recebemos de Deus. Pastor, eu recebi muita unção de Deus, mas ela está no depósito, eu coloquei ela lá no arquivo morto, no almoxerifado. Serve para alguma coisa? Não. Nós não entendemos isso, irmão. Sabe por que o mar morto chama-se mar morto? Porque ele só recebe, ele não dá nada. Só recebe, só recebe. O crente que começa a receber, receber e não dá nada para ninguém, começa a morrer. Morre espiritualmente. Perde a sua alegria, sua eficácia. Perde aquilo que Deus colocou na sua vida. O dunamis, o poder de Deus, a glória de Deus. Para que glória se eu não vou usar ela para nada? Eu já vi muito crente lá, cheio do poder, caindo no chão, rolando. Depois levanta e faz o que com aquilo? Nada. Para que poder se não existe eficácia? Deus quer que nós nos tornemos eficazes na sua obra. Um instrumento de verdade. Por isso ele nos capacita, por isso ele nos unge. Por isso ele coloca sobre nós uma porção do seu espírito. Para que nos tornemos verdadeiramente operantes, operosos na obra de Deus. Assim Deus faz conosco, irmãos. Por muitos anos eu fui percebendo uma coisa. Quanto mais você dá, mais a unção e o poder de Deus aumenta na nossa vida. Crente que não quer compromisso. Crente que não quer fazer nada. Crente que está se isolando de tudo. Crente que não deixa Deus usar ele. Ele começa a ficar triste. Vai morrendo. Vai ficando sem sentido. Não tem porquê. Ele perde a alegria de ir na igreja. Ele perde a alegria de fazer a obra. E não é fazer a obra por ativismo. Tem gente que é ativista. Sabe disso, não é irmão? Eu me lembro de uma pessoa que nós tínhamos na igreja. Ele fazia assim. Eu falava, meu Deus do céu. Eu falei, irmão. Quieta aí, irmão. Senta. Deixa Deus te... Deixa Deus falar com você. Calma. Menos, 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 menos. Tem momento que você tem que parar para ouvir a palavra. Você tem que se alimentar da palavra. Amém, irmão? Amém? Eu preciso receber a palavra. Eu preciso ter tempo com Deus. Eu preciso ter comunhão com Deus. Eu preciso colocar a minha vida... E aprender a receber de Deus. Tem momento da quietude, do receber. E tem momento de repartir, de dar. Porque, na verdade, nós só damos aquilo que nós temos. Então, tem momento que eu recebo de Deus. Tem momento que eu sento para ouvir, que eu sento para ser ministrado. Tem momento que... Tem momento que você fala assim, agora é meu momento. Eu quero ouvir Deus falar comigo. Você pode ter momento do culto. Você pode ler um bom livro. Uma palavra boa. Tem muito homem de Deus. Que vale a pena você ler, você receber aquela palavra. Tem muita coisa boa. Mas eu tenho que dar tempo para Deus falar comigo. Mas eu não posso ficar só nesse nível. Eu tenho que repartir esta palavra. Porque eu recebo um são. E eu dou um são. Eu libero aquilo que Deus me deu. E eu abençoo vidas. Sem orgulho, sem presunção, sem arrogância. Assim nós temos que ser. Nos permitir ser usado por Deus. Pastor, eu pensei que eu vinha na igreja só para receber. Não, meu irmão. Não é só para receber. Deus nos chama para ser bênção. Amém, igreja? Amém? Deus quer que você se torne um canal nas mãos dEle. Quando Deus nos dá uma missão, Ele também nos capacita. Ele também nos dá condições. Pastor, eu tenho vontade. Eu tenho vontade de fazer alguma coisa. Mas aí, de repente, aquela vontade passa. Eu fico tão quietinho. E a vontade vai embora. Então, irmão. Eu quero dizer para você que só a vontade não basta. Você tem que se disponibilizar. Você tem que permitir que Deus te use. Mas eu sou imperfeito. Claro que você é imperfeito. Também sou. Mas por isso é que Deus nos capacita. É por isso que Deus nos melhora. Amém? Pastor, mas eu tenho uma área na minha vida lá muito complicada. Que precisa ser restaurada. Então, restaura lá e fique disponível para Deus. Pare de... Você imaginou essa cena, irmão? Imagine essa cena. Vai chegar um dia que você vai morrer e eu também. Já pensou nisso ou não? Sim ou não? Aí chegamos na presença de Deus. Ô, seu Antônio, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Deus. Estou vendo aqui no seu prontuário. Por que você não me serviu? Ah, por causa da minha esposa, né? O senhor sabe como é aquela mulher, né? Que o senhor me deu. Ah, ela é. E mais o quê? Ah, o meu filho, né? Meu patrão. Meus problemas. Meu trabalho. Minha vida. Meus sentimentos. Minhas emoções. Por isso eu não te servi. Um dia eu estava de bom humor, outro dia não estava. Um dia eu estava animado, outro dia não estava. Um dia o pastor me tratou bem, outro dia me tratou mal. E eu não gosto muito disso. Eu gosto de ser bem tratado sempre. Por isso eu não te servi. E mais o quê? O senhor lembra aquele irmão que me passou a perna? Então. Eu também não te servi por isso. Ah, a propósito, fui lá na igreja, um dia, encontrei um irmão lá no altar, que tem uma vida de pecado por aí, escondida. E eu vi ele lá no altar. Ah. E daí eu resolvi não te servir. Como é que pode uma pessoa em pecado estar no altar? Já viu isso acontecer alguma vez ou não? E nós vamos apresentar centenas de desculpas para Deus. E o Deus vai falar assim conosco. Pois é. Mas eu dei o meu filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, no teu lugar. Amém. Ele verteu o sangue dele. Ele pagou o preço no teu lugar. Mas tem outras desculpas que a gente dá. Sabe, senhor, eu não te servi porque o meu testemunho não era muito legal. Eu andava falando uns palavrões por ali, contando umas mentiras, bebendo uma cerveja, vendo pornografia. E eu não te servi por isso. E aí vai. Você está entendendo bem ou não? E o senhor vai dizer, pois é, filho. Mas eu derramei o sangue do meu filho para que você pudesse ser salvo e me servisse. Qual a desculpa a mais a gente vai dar para Deus? Irmão, tem muita gente que deixa de usufruir de todas as benesses, as bênçãos, as maravilhas que Deus tem para a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós temos todas as desculpas do mundo para dar para Deus. E lá no fundo da história, nenhuma dessas desculpas é boa o suficiente para nos justificar diante de Deus. Porque a única coisa que nos justifica diante do Senhor é o sangue de Jesus. Você pode arrumar a desculpa que você quiser para não servir a Deus. Não tem o tempo, não dá, e essa converseira toda, a gente pode arrumar a desculpa. Mas quando a gente quer servir a Deus, a gente acha o meio. Quarta coisa, faça o melhor, como para o Senhor. Colossenses 3,17 diz assim, E tudo o que fizer, diz, seja em palavra, seja em ação, fazeio em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. E aí, Paulo se contenta com a prose, continua um pouquinho. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Irmão, sabe, vocês precisam prestar atenção na palavra. Muito importante. Versículo 18, diz assim, Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. Não servindo apenas, sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizer, diz, fazeio de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. cientes de que recebereis do Senhor, a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que está servindo. Alguém entendeu essa palavra? Então, o apóstolo Paulo está dizendo, oh, peraí, você não está entendendo como é que é evangelizar? Evangelizar é assim, é comportamento, é atitude, é postura, faça tudo como quem faz para o Senhor. Então, o Paulo está ensinando, como é que tem que ser. O filho tem que obedecer ao pai, amém? Ah, pai, eu não tenho pai, não tem mãe, tem algum tutor sobre a sua vida, obedeça, respeite, se coloque em obediência. O pai não pode irritar o filho, amém? Tem que ter sabedoria. O marido tem que amar a esposa, a esposa tem que ser submissa ao marido, pastor, mulher submissa ao homem, o senhor está ficando louco? Sim, quando o homem tem uma missão em Cristo, submissão significa estar debaixo da missão do marido. O marido não tem missão nenhuma, não serve a Deus, é uma bênção por aí, fica difícil estar debaixo dessa missão, o cara serve ao diabo, promíscuo, vive uma vida largada, é difícil de estar debaixo dessa missão. Agora, o marido que serve a Deus, que se coloca debaixo do Senhor, que é um homem temente ao Senhor, que é cheio do Espírito Santo, é um homem que ama ao Senhor de coração, a mulher aí se submete ao marido. Tem gente que diz, ai, pastor, agora vai viver na igreja, melhor é viver no boteco, não é? Na prostituição, na bagunça, na traição, na mentira. Ei, irmão e irmã, Deus está falando conosco, nós precisamos aprender sobre, sobre, sobre estar colocados no lugar certo, no corpo de Cristo. A palavra de Deus nos exorta, ela nos chama a atenção. Pastor, então, agora, meu marido não é mais crente, eu vou, não, você é uma serva de Deus, você tem sabedoria do Senhor, você tem graça de Deus, vai orar, vai se consagrar, e vai ter sabedoria, para lidar com aquele homem, que ainda não serve ao Senhor, até que ele venha servir ao Senhor, pelo seu testemunho, pela sua vida santa, pela sua postura, e depois que ele vier para Jesus, ele assume a liderança, e você se submete à missão dele. É assim que funciona. Tem mulher aqui, mulher macho, sim, senhor, fica metendo a mão na cara do marido, dando de dedo, sabe quando que você vai ter esse marido do teu lado? Pode esquecer. Quando nós fazemos a obra de Deus, temos que fazer tudo o que fazemos, como quem faz, para o Senhor. Amém? Continua, eu tenho que fazer a obra de Deus, com responsabilidade. Jeremias 48,10, diz, Maldito aquele que fizer a obra do Senhor, relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Esse relaxadamente, a palavra no original, no hebraico, dá a ideia de fraude. Sabe o que é uma fraude? Aquilo que não é verdadeiro. Maldito aquele homem que faz a obra de Deus, com fraude. faz de conta. Mas, então o senhor está dizendo, eu tenho que fazer a obra de Deus, com interesse de coração, tenho que servir a Deus, com todo o meu coração. Amém, irmãos? Amém? Meu Deus do céu, quanta gente andando. Será que a gente pode comprar um super bonde, e botar aí? Quando precisa, gruda, ele não sai mais. É. Glória a Deus. Eu já termino essa prosa, já. Nós temos que fazer a obra de Deus com amor. Amém? Amém? Faça o melhor pro senhor. 1 Coríntios 16,14, de todos os vossos atos, sejam feitos com amor. E existe uma coisa interessante pra aprender aqui. Fazer com amor é uma coisa, e fazer por amor é outra coisa. E fazer para o amor é outra coisa. Eu preciso entender, fazer com amor, eu faço com o coração cheio, de gratidão, de louvor, de adoração, eu faço com amor, por isso eu faço o melhor, faço com excelência. Fazer por amor é por troca. Eu faço pra você, porque eu quero receber de você. É outra conversa. Quem faz por amor, não faz com amor. É diferente. Pode até fazer com amor, mas quando tá fazendo por amor, tá fazendo errado. Eu te dou, mas eu quero algo em troca. Com amor, eu dou. Eu sirvo. Eu entrego. Eu abençoo a pessoa. Isso é o problema de que, quando o casal entender isso, vai acabar muita briga no casamento. Viu, irmãos? Quando o casal entender que tem que fazer com amor, e não por amor, muda completamente. Quando a esposa entender que tem que fazer com amor, ela não vai esperar uma troca. E isso vai alcançar o coração do seu marido pra salvação em Cristo. Porque faz o quê? Com amor. Quer ganhar alguém? Faça com amor. Abençoe com amor. Faça mesmo com amor. Porque Paulo tá dizendo que nós temos que fazer com amor. Amém, irmãos? Faça de verdade. Não fique só com boa intenção. Alguém disse que o inferno tá cheio de gente com boa intenção. Eclesiastes 9,10 diz, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Amém? Não, depois que mais velho, eu vou fazer a obra de Deus, pastor. Depois que eu vou fazer. Depois que eu faço. Porque eu casar, depois que nascer os filhos, depois que eu criar os netos, aí eu faço. E aí, pode ser que nunca mais você vai fazer. O que você tá esperando para dizer isso aqui, Senhor? Qual é o motivo da espera? Resolver os problemas primeiro? Mas não. Você nunca vai servir a Deus. se você está esperando resolver os problemas. Jesus derrama sobre nós a sua unção para fazermos a sua obra. Amém? Jesus realiza o seu ministério na unção do Espírito. Quando você vê o ministério de Jesus, lá em Atos 10,38, diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A Bíblia diz que os apóstolos, lá em Atos 1,8, eles foram cheios do Espírito Santo. Aí começaram a fazer a obra de Deus. O segredo para fazer a obra de Deus é ser cheio do Espírito Santo. Mas quando eu tô cheio de mim mesmo, quando eu tô cheio de pecado, quando eu tô cheio de vida secreta, eu não consigo fazer a obra de Deus. Você tá me entendendo? Você tá me entendendo? Porque uma pessoa que tem uma vida secreta, ele não tem autoridade pra falar de Jesus pra ninguém. Quando você é cheio do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que te dá autoridade, que te dá poder, que te dá unção, pra você pregar. E aí, você não fica discutindo religião, você vive a presença de Deus. cheio do Espírito Santo, você não tem que ficar fazendo debate. Irmão, tem uma coisa que eu fujo quilômetros, quando chega o cara que é discutir Bíblia comigo. Eu não nasci pra discutir Bíblia. Eu nasci, você nasceu, pra vivermos intensamente a presença de Jesus. Nós somos gerados no Espírito pra sermos luz no meio das trevas. Não pode ficar discutindo com ninguém. A minha religião, ih, tô muito importando. Mas que religião você é? volta e meia, a gente escuta isso. Eu estava, estava lá, lá, no Paraguai, fui com um irmão, 50 quilômetros pra dentro, 50, 60 quilômetros pra dentro, chegamos lá na empresa, um cliente de um irmão da nossa igreja. Eu percebi logo que ali tinha um ambiente meio cristão, ele logo perguntou, mas que religião vocês são? Eu falei, somos da religião de Cristo Jesus? Mas que igreja? A igreja do Senhor. Mas vocês são pentecostais? Hum, podemos dizer que sim, quem tem o Espírito Santo tem que ser penteca, né irmão? Cheio de Deus. Mas vocês creem nos milagres? Nós cremos nos milagres, na batiza com o Espírito Santo, oramos em língua, expulsamos demônio, curamos enfermo, todas essas coisas. Aí ele me olhou assim, viu essa barba. Mas o irmão muito querido, muito amado, ele tem lá o seu jeitinho de ver as coisas. Não, irmão, fica impressionado não ter essa barba aqui, mas Jesus mora aqui dentro, no meu coração. Inclusive, ele era barbudo também. Ele ficou me olhando. É verdade, é verdade. Começamos a conversar, e a presença de Deus veio naquele lugar. Daqui a pouco, conversando, 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 as lágrimas nos olhos, decorrendo as lágrimas. É isso. As pessoas não querem saber de religião, irmão. As pessoas querem saber se Jesus está na sua vida. Se tem poder de Deus aí. Entendeu? Porque tudo faz sentido quando você é tocado pelo poder de Deus, quando o Espírito Santo te visita. Se você não for visitado pelo Espírito Santo, nada daquilo é importante. Está me entendendo? Vai ficar só nessa discussão de religião. Sou da igreja A, da igreja B. A minha igreja é boa, a senhora não presta, a minha é melhor do que a sua. Que bobagem, que meninice, que mediocridade, que falta de ter o que fazer. Religião boa, sabe qual que é, irmão? Aquela que te aproxima de Deus. Que faz você um homem, é uma mulher cheia do Espírito Santo. E isso a gente consegue quando a gente se entrega e se rende ao Senhor. Eu quero afirmar como eu comecei. Quero terminar como comecei. Jesus quer te usar. Jesus quer te usar. Você não tem saudade daquele tempo que Jesus usava você? Você não tem saudade quando tem o crente que diz assim, ah, eu era, eu fazia, eu acontecia, eu fui, eu era. Ui, que triste. Que triste. Ai, pastor, queria arrumar uma igreja que fosse bem legal. Faz você a igreja legal, irmão. ajuda a melhorar a igreja. Se você melhorar a tua vida, melhora a igreja. Mais tremendo é você ser cheio da presença de Deus. Queria convidar você a ficar de pé, para orar, queria orar contigo. orar com você. Talvez você está meio paradinho, não tem dado muito a liberdade para o Espírito Santo te usar, e o Espírito Santo quer usar você. Amém? Pastor, ando meio desplugado, meio carnalzão, meio, como dizia o pastor, amigo nosso, meio barro, meio tijolo, né? Nem crente, nem mundo, nem mundo, nem crente. Ando meio carnalzão, pastor, estou meio desfocado de Jesus, vou na igreja, mas parece que estou meio assim, posso orar para você? fecha os teus olhos, pede ao Senhor para avivar o teu coração, pede ao Senhor para avivar o teu coração, diga assim, Espírito Santo, estou com saudade, com saudades da tua presença, quero ser usado de novo em tuas mãos, me enche, Senhor, me ajuda a crescer, a amadurecer, me ajuda, Senhor, a deixar essas coisas que tanto me afastaram da tua obra, me ajuda a deixar tudo isso que tem me atrapalhado a ser uma bênção, a ser um instrumento, um servo, pede ao Senhor para ele te ajudar, Deus está muito interessado nisso, Deus está interessado em avivar teu coração, em trazer você para um outro nível de vida espiritual, pode orar, irmão, nós não damos com pressa, não, quero desafiar você a fazer um conserto com Deus, pedir perdão, falar com o Senhor, Deus, eu quero começar de novo, eu quero sair dessa mornidão, dessa vida, assim, desse jeito, Senhor, quero melhorar na tua presença, em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante do Senhor, e aqui está a sua igreja, esse povo que o Senhor ama, esse povo que o Senhor tem chamado, as pessoas que aqui, essa noite, vieram, Senhor, o Senhor sabe a luta, o Senhor sabe o conflito, o Senhor sabe a batalha de cada um, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor os encha do teu Espírito Santo, que esta noite, o Senhor toque a vida deste homem, desta mulher, que a tua presença poderosa, venha agora sobre a igreja, Senhor, que a tua presença poderosa, venha agora sobre as nossas vidas, Senhor, aviva este coração, aviva esta alma, Senhor, não permita mais que o meu irmão ande desfocado, desatencioso, desapercebido do seu chamado, eu sei que o Senhor quer usar a vida dos meus irmãos, e neste momento eu oro para que o Senhor derrame sobre eles dons espirituais, maravilhas do teu Espírito Santo, dons de curar, dons de falar em línguas, dons de profetizar, de discernimento de espírito, ó Deus, dons de maravilha, em nome de Jesus, que o Senhor levante aqui profetas, evangelistas, pastores, mestres da tua palavra, apóstolos, que o Senhor venha sobre a igreja, Senhor amado, e distribua os dons, Pai, surpreenda o teu povo com tua glória, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, aviva outra vez esse coração, eu peço em nome de Jesus, e o Senhor sabe o clamor do meu coração, aviva outra vez aquele que está adormecido, Senhor, em nome de Jesus, manifesta o teu poder, tua glória, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, eu oro por aqueles que estão entristecidos, por aqueles que se sentiram ofendidos, e magoados, por algum motivo, que o Senhor agora esteja curando essa ferida de mágoa, de ressentimento, capacita meu irmão, minha irmã, perdoar, em nome de Jesus, limpa essa ferida, cura, ó Deus, esta ferida agora, em nome de Jesus, abençoe este homem, abençoe esta mulher, Pai, em nome de Jesus, aviva outra vez este coração, eu clamo a ti, Pai, pelo derramar da tua unção, pelo derramar do teu Espírito Santo, pela manifestação da tua glória e do teu poder, em nome de Jesus, Senhor, ore comigo assim, diga Senhor Jesus, eu me coloco na tua presença, disponível esta noite, fala comigo Senhor, aviva meu coração, Pai, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, sobre a minha vida, eu não quero ser indiferente, a voz do teu Espírito Santo, afina a minha audição, diga de novo, afina a minha audição, eu quero te ouvir melhor, e eu quero te obedecer Senhor, usa a minha vida, como nunca o Senhor usou, em nome de Jesus, eu quero responder ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, em nome de Jesus, amém, amém, deixa eu te ensinar uma coisa, bem rápido, se você ainda não ora em línguas, e não tem a experiência, de manifestação de dons, na sua vida, tudo isso começa, com um propósito, não tem sentido dom, para não ser usado, você está me entendendo bem, não tem sentido unção, para não ser usado, não adianta ter dom, para deixar na gaveta, dom, é para, utilização, ah pastor, eu não recebo, mas você está disposto, se você, tiver disposto, para que Deus te use, comece a pedir os dons, que Ele vai dar dons, para você, você vai ficar surpreso, que essa, esse campo dos dons, dos milagres, das coisas espirituais, é um, é um, é um mistério, que você vai caminhando, e vai crescendo, vai aprendendo, e vai sendo usado, por Deus, está me entendendo bem, mas você precisa pedir ao Senhor, Deus, me dá, para que eu possa dar, amém irmãos? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL